Eu tô de férias, é verão, tô nos bailes de favela Eu tô de férias, é verão, tô nos bailes de favela E toma, e toma, e toma na xereca E toma, e toma, e toma picanela Eu tô de férias, é verão, tô nos bailes de favela Eu tô de férias, é verão, tô nos bailes de favela E toma, e toma, e toma na xereca E toma, e toma, e toma picanela Essas putas tão embrazadas e descendo até o chão Já chapada de uísque e de copão na mão Já chapada de uísque e de copão na mão Rebola, rebola, rebola esse bundão Rebola, rebola e desce até o chão Rebola, rebola, rebola esse bundão Rebola, rebola e desce até o chão Empurra, empurra, empurra nessas putas 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 Eu tô de férias é verão, tô nos bailes de favela E toma, e toma, e toma na xereca E toma, e toma, e toma a picanela Eu tô de férias é verão, tô nos bailes de favela Eu tô de férias, é verão, tô nos baile de favela E toma, e toma, e toma na xereca E toma, e toma, e toma picanelas Essas putas tão embrazadas e descendo até o chão Essas putas tão embrazadas e descendo até o chão Dá chapada de uísque e de copão na mão Dá chapada de uísque e de copão na mão Rebola, rebola, rebola esse bundão Rebola, rebola, e desce até o chão Rebola, rebola, rebola esse bundão Rebola, rebola, e desce até o chão Empurra, empurra, empurra nessas putas 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 Empurra, empurra, empurra Nessas puta, puta, puta Ruta, Ruta, Ruta Ruta, Ruta, Ruta Ruta, Ruta, Ruta Toma, é o de dessaruca